Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Hoje eu vim trazer pra vocês um perfume que eu estou encantada, um perfume apaixonante, muito alegre, muito alto astral, muito gostoso, pois é, é da Marc Jacobs, é esse perfume lindo aqui gente, Days Love, ok? Ele foi lançado em 2018, mas ele só chegou no Brasil agora, filha, pois é, é assim que as coisas acontecem aqui no Brasil, chega tudo atrasado, chega. O de toalete, ok? Esse meu é de 100ml, porque eu sou gulosa, eu gostei e já comprei logo o maiorzinho, pois é, onde é que você comprou, filha? Onde é que você encontrou? Preço bom, gente, preço bom, eu encontrei esse Days Love, vou mostrar pra vocês aqui. Ah, olha o frasco, gente, olha o frasco, olha que coisa mais maravilhosa, ai gente, é, já adiantando pra vocês, já adiantando de verdade, é o melhor perfume, melhor fragrância da linha Daisy, de Marc Jacobs, ok? Agora, me conta, filha, que você tá enrolando, onde é que você comprou no preço bom? Lá na Mac Decants, gente, vai lá na Mac Decants, tem WhatsApp, tem site, você entra em contato, você conversa, é tudo muito sério, ok? Você pode comprar, assim, de olhos fechados, porque eu confio muito, eu sou cliente, tá? Lógico, eu tô sempre comprando lá na Mac Decants e eu super recomendo. E, gente, que delicinha, vamos lá, vamos pra resenha dessa coisa linda, dessa flor maravilhosa. Ai, gente, eu tô apaixonada nele, eu tô apaixonada, apaixonadinha nele. Fernando, como é que esse perfume está classificado da fragrância? É, floral, amadeirado e almiscarado, mas eu, gente, eu tiraria esse amadeirado, porque, é, porque eles colocaram madeira de cashmere, tá? Mas eu não sinto nada amadeirado nesse perfume. Então, a minha descrição seria um floral frutado, alegre e adocicado, tá? Adocicado, pois é, é, desde, eu não encontro perfumes adocicados na linha Deise. E esse daqui foi o único que veio nesse estilo que eu gostei, por isso que eu gostei muito, né, gente? Vocês sabem que eu sou a louca do perfume mais docinho, né? Eu não gosto daquele perfume só floral, só floral, só floral, só floralzão, não, tá? Tem que ter aquele toquezinho de frutas, tem que ter aquele toquezinho de docinho pra poder me agradar. Vamos lá, vamos falar as notas olfativas dele. Minha saída, nota de saída, framboesa amarela. Isso mesmo que você escutou, framboesa pura. Tem pura, pura, pura framboesa amarela de saída, tem mesmo, gente. Como que é essa framboesa, filha? Me conta aí. Gente, ela, essa framboesa amarela, eu pesquisei sobre ela e não é nada mais, nada menos do que uma mutação da framboesa vermelha. Sim, ela é apenas um pouco mais ácida e mais suculenta e um pouco mais doce do que a framboesa vermelha, ok? Essa framboesa amarela, as pessoas também chamam, tem outros nomezinhos que eles chamam, que é de amora silvestre, amora branca, amora ártica. Pois é, mas a gente aqui, a gente fala de framboesa amarela mesmo, tá bom? Ou framboesa âmbar, cor âmbar, tá bom? E no coraçãozinho desse perfume, o que que tem? Margarida! Margarida, pois é, gente. É. Ai, ti delicinha. E as notas de fundo dele, ele é um perfume bem simples, né? É bem fácil de explicar também, bem fácil de passar o cheirinho pra vocês. No fundinho dele tem almíscar, muito, 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 tá? E a madeira de cashmere. Vamos lá, que eu gosto de passar detalhadamente pra vocês o cheirinho daí, tá? Vamos ver se vocês conseguem sentir. Gente, ele é um perfume floral, frutado e adocicado. Adocicado de quê, filha? Conta aí pra gente. Adocicado da fruta, gente. Aqui não tem baunilha. Então, o que você vai sentir nesse perfume é aquele docinho da framboesa amarela, tá? Aquele adocicado gostoso da fruta mesmo. Muito, muito, muito gostoso. É um perfume suave, aconchegante, confortável de usar. É dia a dia, tá? Ele é completamente diurno pra você usar durante seu dia a dia e ficar linda, maravilhosa, cheirosa. Aquele perfume divertido, alegre. Isso aí, ele é alegre, alto astral. Gente, esse perfume é maravilhoso. Eu achei também a fragrância muito moderna, assim, tá? Muito, é... É uma fragrância bem atual. Deixa eu passar aqui pra poder falar pra vocês. Ai, que delícia, gente. Na hora que eu borrifo, assim, eu já sinto aquela fruta, aquela framboesa amarela gostosa, suculenta, de dar água na boca. Mas não é um perfume extremamente doce, tá? Pra você, Fernanda, eu não gosto de perfume doce, filha. Mas será que eu vou gostar desse? Gente, eu acho que vai sim. Ele vem um perfume pra poder agradar todos, tá? É um perfume, assim, muito versátil. É um perfume, agrada todo mundo. Ele é o floral, é adocicado, delicioso, maravilhoso. Dificilmente, gente, dificilmente eu vou encontrar uma pessoa que vai falar assim, Fernanda, não gostei desse perfume. Péssimo. Você pode não gostar por outro lado, tá? Outra questão. De quê? Me fala projeção e fixação. Conta aí. Projeção e fixação desse perfume. Não, gente. Como todos da casa, da linha Daisy, né? Nem da Marc Jacobs, mas da linha Daisy, ele não fixa muito e ele não projeta muito. Então, para os amantes, tá? Que são, assim, agarrados, que são apegados em projeção e fixação, não vai curtir. Não vai curtir. Eu falo assim mesmo porque ele não é um perfume de sair isolando, de sair projetando, de agarrar muito na pele. Ele não fixa tanto. Mas, gente, para quem é amante de cheiro, como eu, porque eu sou amante de cheiro, tá? Eu não sou amante de fixação e projeção. Se eu gostei do cheiro, cara, para mim já é, assim, o máximo, né? Então, assim, e fixou cerca de 4 horas, 5 horas, 6 horas, para mim é o máximo, né, gente, de fixação. Mas ele aqui, ele fixa até umas 4 horas, ok? Então, fixação cerca de 4 horas. Projeção não tem tanta. Ele é um perfume rente à pele. Mas ele é muito, muito, muito agradável, tá? Então, para você, amante de fragrância, eu indico muito, muito, muito o Daisy Love. Mas você que é amante de fragrância, mas tem que ter aquela fixação absurda, aquela projeção absurda, não. Ele não vai fazer isso, tá bom? É lindo no frasco, é lindo na fragrância e amei, gente, amei, amei. Estou muito apaixonada por esse perfuminho. Sabe onde ele está ficando? Na minha cabeceira. Pois é. Eu deixei ele na minha cabeceira, assim, da cama e... Porque eu gosto de passar ele, de usar ele para poder dormir, de passar ele no meu dia a dia. Estou viciada. Ele, tá, ele pode ser incluído lá naqueles meus perfumes viciantes. Isso mesmo. Ele é um desses. Ele é um perfume viciante. Então, tá aí, tá super aprovado. O meu Daisy Love para vocês. Para você que tem dúvidas, é só colocar lá nos comentários, como sempre, ok? Porque eu estou sempre disposta a responder todos vocês, meu povo, tá? Tem dúvida? Vai lá que eu respondo, ok? Mas eu aprovei muito, muito, muito. Amei! Olha, gente, um beijo grande no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!